Você é você? É, sou eu mesma. Gostei do look. Oi, Paula. Oi, oi, oi. Convidei a Flávia pra vir comigo, afinal, pega mal. Vê sozinho no evento, não é? Você sabe que você não devia estar aqui, né, garota? Vê lá o que você vai aprontar. Ai, não tô nem aí pro Doutor das Galáxias. Alguns centímetros depois... O que você tá fazendo aqui, garota? Eu vim te falar a real. Eu vim te dizer que a mulher da sua vida sou eu.